O Open Banking está chegando no Brasil. Alguns bancos digitais já oferecem, mas o Banco Central está para regulamentar o Open Banking. Tem também a Lei Geral de Dados Pessoais. Como que isso muda o tratamento dos dados e o próprio serviço bancário? Eu acho que o assunto do Open Banking não é limitado a bancos digitais. Todos os atores, tanto bancos tradicionais digitais quanto, eventualmente, fintechs, estão envolvidos nessa mudança. Eu acho que a Lei de Proteção, como falamos no ano passado, é a regulamentação necessária para que o Open Banking consiga ser uma realidade. Porque não adianta você pedir para o banco expor dados de clientes, senão há uma regulamentação relativamente rígida em relação a isso. E é algo que os bancos precisam cumprir para que os consumidores tenham uma segurança de que os dados estão sendo utilizados da forma correta. Veja, em termos de timing, você falava de 2020, a gente ficou analisando o mesmo movimento na Europa. A gente pode se remontar a 2005, quando começou a primeira versão da GDPR. Teve duas revisões, depois veio o PSD2. Tem as duas vertentes, aquilo que protege o dado e aquilo que faz com que o banco tenha que expor, tenha que compartilhá-lo. Se você analisar, na Europa, esse movimento foi de quase 4 ou 5 anos. Então, eu não acredito também que esse movimento aqui no Brasil vai ser tão rápido assim. Porque é um movimento extremamente complexo. Mas eu diria que pela experiência europeia, o Brasil já parte de um ponto de partida mais avançado. E pode ser que em 2020 a gente já comece a ver resultados do que nós chamamos hoje de Open Banking. Que ainda, em termos de materialização, tem diversas possibilidades. Com relação a outra tendência, que é o blockchain, os bancos anunciaram aqui no SEAB a primeira rede nacional de blockchain. Certamente, isso desencadeia uma série de serviços e uma série de oportunidades. Como é que a Capgeminai avalia o uso do blockchain no Brasil? É igual que em outros países. É uma tecnologia que vem para ajudar na velocidade, digamos, das comunicações entre os diferentes agentes do sistema. Ele pode ajudar muito em relação a isso. A Capgemini tem um grupo trabalhando em blockchain também e algumas iniciativas na Europa em casos de negócios muito específicos, onde outras tecnologias não conseguiram, digamos, resolver. O blockchain tem umas características específicas que ajudam a, digamos, manter os dados protegidos durante o seu tráfego. Assim, simplificando. Então, há casos de uso também muito interessantes. No Brasil, aqui, a Febraban, os bancos, vêm trabalhando também em grupos, faz muito tempo. E estamos começando a ver os primeiros resultados práticos disso, né? Com relação à jornada digital, os bancos estão na jornada digital, os bancos estão querendo colocar os clientes no centro do negócio. Para o prestador de serviço, o que mudou com a jornada digital? É, veja, a gente, digamos, que vai junto com os clientes, se adaptando em relação às necessidades, né? A Capgemini, dentro do contexto, precisamente, do Open Banking, essa foi uma das mudanças que a gente percebeu nesse último ano, né? Com muita mais intensidade, é, dizer, ficar olhando de Open Banking como uma coisa que é, mais uma coisa que distribui produto para uma experiência de cliente. O que também mudou um pouco a perspectiva do próprio Open Banking. Nós começamos a chamar ele de Open Experience e não tanto de Open Banking. Porque no final está a jornada e não o produto, não é um canal de distribuição, é uma forma diferente de entender o relacionamento com o cliente e a sua jornada, né? É, dizer, olha mais a necessidade dele de ponta a ponta e não em um pedaço específico, que pode ser uma transação bancária ou o que seja, né? Então, nesse sentido, a gente, a mesma coisa, a Capgemini fez com o Instituto de Pesquisa e Análise Global dos movimentos e os pensamentos dos bancos em relação a isso. E, obviamente, as nossas operações se adaptaram trazendo profissionais que têm uma perspectiva diferente, não só tecnológica, mas de negócio, de cliente, de comportamento. Há algumas práticas que cresceram muito em relação a isso, e o Congresso falou muito disso, né? A inteligência artificial, porque o assunto de centrar no cliente não é uma coisa assim, eu quero fazer e pronto. Há um monte de variáveis que você tem que conjugar para conseguir que o que você está fazendo tenha realmente um efeito no cliente, né? Então, a inteligência artificial é uma coisa muito importante, o Open Banking e essa discussão de regulamentação também ajudam. E do nosso lado, o que te falava, para nós é mais uma questão de adaptar os nossos profissionais, né? A nossa força de trabalho a essa realidade, que não é simples também, mas que no final das contas é o que precisamos fazer para juntos andar nessa direção, né? Obrigado. 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 Obrigado.